Se o teu famoso céu resorre líquido, a imagem conduzendo o resto amece. Te ganhe pela própria natureza, as pernas fortes, o avião do povo ouço. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Quem trouxe as vilas do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos destes sobras, mãe e gentil, Pátria amada, Brasil. Gritado eternamente em este esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, coral da América, iluminado ao sol do outro mundo. Do que a terra, mas a vida, Deus e sonhos lindos, santos, tem as flores. Nossos costes, tem mais vida, nossa filha no terceiro, mas amores. Ó Pátria amada, doa praga, salve, salve, Brasil, amor eterno, seja o seu. Fulguras, ó Pátria amada, doa praga, salve, Brasil, amor eterno, seja o seu. Fulguras, ó Pátria amada, doa praga, salve, Brasil, amor eterno, seja o seu. Fulguras, ó Pátria amada, Brasil, amor eterno, seja o seu.